E aí galera, mais um vídeo do canal Coração, como se apaixonar de três formas Coração marinado Coração com benco, aí é uma paixão mais pegada, né? Ou coração milanesa Então, três tipos de coração nesse vídeo Vamos lá? Então, tô com os corações aqui Coração na mão Saquinho Vamos fazer aquela marinada direto No saquinho de alimento Aí O que que vamos colocar nesse tempero aqui? Sal Ervas finas E uma cachaçinha Pra dar aquela, já que é paixão, né? Melhor dar uma liberada já Já no espeto Aí Vamos deixar marinando ali por três horas Duas colheres de sal Temperinho de ervas finas Sem sal, né? Só a mistura Três pinhadinhos E a cachaçinha Aquela guerreira Pra poder a paixão vir com vontade Tudo fica mais Tranquilo Mais apaixonante Mais vermelho Aí Show de bola Vai, é da boa É da boa Fecha Vamos pegar a travessinha aqui, né? Da Venplast Nossa parceira do canal Aí Misturou E vai lá pro refrigerador por três horas Aí Três horas depois Coração marinado Vamos partir pros três Três formatos Coração Básico Paixão básica Paixão mais pegada com bacon E aquela que o cara já se enrola todo A milanesa Coração com bacon Espeto fino, né? Espetinho de coração Esse trabalho aqui, galera É feito Nas churrascarias No processo de seleção O cara nem começou a trabalhar Nas churrascarias Ele é Do estacionamento Porteiro Da limpeza Garçom Seja o que for Ele entra no teste psicotécnico, entendeu? Imagina o dia das crianças Nas churrascarias Seiscentas crianças vão chegar Nas churrascarias Quantos espetinhos de coração O cara tem que espetar? Meu Deus do céu, galera Aí Cinco coraçãozinhos E esse vídeo dá tempo Para conversar contigo, né? Sobre churrascaria Sobre um amigo teu Que tu tem Aquele que chega Para te ajudar Que quer ajudar no churrasco E não sabe nada E tu sabe Que o cara não sabe O que tu fazia Para ele se sentir Mais incluído No teu churrasco Manda ele espetar o coração, cara Ele vai ficar um bom tempo Entertido ali Olha só que bonito Vai ficando, ó Cinco corações Um bacon Essa é ajeitadinha, ó Essa ajeitadinha É o que deixa o espeto bonito, ó Ó Essa ajeitadinha Fechou? Coração milanesa, então Vamos para o preparo Da farinha Ó Farinha de mandioca Farinha de rosca Mesma quantidade Aí Mais o queijo ralado O coração já está temperado Misturou bem Esse é o famoso espeto A milanesa da churrascaria Essa receita É de um amigo meu Da cidade de Portão Do Rio Grande do Sul Churrascaria Paradouro da Cantina Espeto já temperado O coração já temperadinho Que nós marinamos Agora Passa a farinha com queijo Vai para a churrasqueira Dez minutinhos O coração vai dar uma suadinha E nós colocamos novamente Essa farinha com queijo Lembra que já está temperado, né Todos os quatro lados aqui Pessoal, fiz mais um espeto, então Esse é aquele coração Mais simples, né Ó Para mostrar para vocês Uma técnica Depois de assado Vamos colocar os corações Na churrasqueira Segundo andar Lembrando que A milanesa Nós vamos tirar Para dar mais uma passadinha Na farinha Depois que der uma suada O coração É no segundo andar Da churrasqueira Tu nunca acelera Aqui embaixo Porque ele vai Queimar por fora E vai ficar cru por dentro E também no último andar É pouco calor Então é calor médio E ele vai assando Aos poucos Aí Agora vamos ver aqui Suou Suou o coraçãozinho Depois de Dez a doze minutos Vamos dar aquela última passada Na farinha Farinha de rosca Farinha de mandioca E queijo Queijo ralado O queijo É o que tu quiser Tu que manda No teu churrasco Quer mussarela Quer gorgonzola Esse aqui É a mussarela Que eu usei hoje Esse é o coração Mais elaborado Aquela paixão Que tu tá investindo Que é futuro Entendeu? Se dedica mais Não é o coração Vagabundo Isso aqui Que de repente Tu tá nessa relação Aqui né Já tá esfriando Pô Mete um bacon Na relação Dá uma melhoradinha Aí quando tá Bem embalado Tu já Agora então Tu achou que isso era tudo? Não Olha o milanesa amor Olha o que eu tenho Pra ti guardado Então esse truque De churrasqueiro Pro romance É tudo Então através Do churrasco Tu salva A tua relação Te liga Dica do nosso canal Do embaixador Aqui a vida é como ela é Mas O churrasco útil Pro teu dia a dia Meu Os três estão prontos Eles estão assados Por dentro Agora eu vou baixar Dois minutinhos De cada lado Só pra dar Um acabamento final Isso é a moda nossa Do churrasqueiro Os mais chiques Falam renderizar Então nós vamos Renderizar os espetos Que é dar o toque final Olha que legal Dois minutinhos De cada lado Aí pra não queimar Tu vai girando Sempre Por dois minutos É o momento De dar o acabamento O que você apresentou aqui O amelanesa Eu vou deixar um pouquinho Mais E já vou tirar Esses dois Que estão prontos Pra não secar Qual é a dica Desse aqui O mais simples Que eu falei pra vocês Se tem alguma limpeza Pra fazer ainda Do coração Tu risca a faca Deixa o coração Na tábua Ó E faz a limpeza No espeto Então se tu não quiser Limpar o coração Antes Tu pode limpar ele Depois de pronto Outra dica importante Limpa sempre A ponta do espeto Olha a sujeira Que fica na ponta do espeto Então não adianta Ter a qualidade E na ponta do espeto A foligem Ó Sempre Isso é sempre Eu não gosto de falar Sempre no churrasco Porque cada um Faz o seu jeito No churrasco Cada um tem sua mania O seu tempero A forma de fazer Mas tem coisas Que são básicas Como a limpeza Da ponta do espeto Aqui O bacon Tá intercalado Então Pra que tu possa Passar o gostinho Do bacon Pra pegar em todos Os corações Ó Requinte de crueldade Ó o brilho Que fica no coração Aí meu Deus O céu Ah Só amor Só amor Hashtag Bacon é vida Eu vou dar aquela Limpadinha aqui então Porque isso aqui É pra cinema É coisa de casamento Aí romance Sempre Com o lado Das costas da faca Ó Olha que delícia Ó Vamos ver como é que tá O coraçãozinho então Ó Isso aqui Não pode acontecer Ó Queimar Nunca Nem um corinho de frango Nem coração Nem nada Ó Agora sim Acabamento feito Vamos puxar Terceira receita de coração Limpa a ponta do espeto Aí Limpa a ponta do espeto E aqui é o coração Transcendental Aqui é aquele Meu amor Se tu não me amar Depois dessa Te larguei Aí Toda a minha paixão Tá aqui Vamos aproveitar que bateu a loucura Aqui Bateu a loucura Comentário mais curtido Do YouTube Mais curtido Vai ganhar o curso online De embaixador de churrasco Churrasco na prática Vamos ver agora Começou a correria É contigo Pegou? Pegou essa aí Pega então Pera aí Volta pra fazer alguma coisa? Você vai pôr marinar, né? Você não vai querer que marire de novo? Não, volta a parte do marinar Não, não Checa o coração Checa o coração Não, volta a parte do marinar